Música Nessa mini palestra eu vou falar das dificuldades da escola e dos professores. E uma dessas dificuldades dos professores é assumirem a autoridade que eles têm com essas crianças no momento que eles estão na escola. Eu acredito que a educação das crianças se dá através de uma parceria escola-família a responsabilidade da educação dos filhos e dos pais sempre. Mas dentro dessa parceria, no momento que os pais deixam as crianças na escola eles estão confiando no professor e dizendo que essa confiança tem a ver com a autoridade que eles acreditam que vocês têm sobre os filhos deles enquanto eles estão na escola. Então vocês têm que assumir essa autoridade. Sem medo, entendendo que a autoridade é um direito legal que você tem de se fazer obedecer. Esse direito é dado para você no momento que você assume uma sala de aula. Mas também autoridade significa exercer uma influência, adquirir um certo prestígio diante das pessoas e nesse caso diante dos alunos. A autoridade é uma coisa que você conquista, professor. Não é uma coisa que você impõe. Uma coisa que você conquista com atitudes, com uma convicção naquilo que você está fazendo, numa convicção a falar, numa convicção a tomar atitudes, numa convicção pelas medidas tomadas diante das diferentes situações que podem se apresentar na sala de aula. Aí você vai ganhando, você vai ganhando esse prestígio, conquistando essa autoridade. As crianças vão olhando para você e vão percebendo essa autoridade. A autoridade você não impõe pela força. A autoridade você conquista. E uma criança que vê um adulto que exerce de maneira legítima essa autoridade, a criança reconhece essa autoridade no adulto. Eu não sei se você já percebeu isso aí, mas a criança quando ela vê um adulto que exerce autoridade, que tem uma influência, que tem um prestígio, que fala da maneira correta, que respeita o aluno, que se faz respeitar com essa atitude, a criança reconhece isso e qual é a consequência desse reconhecimento? Ela obedece, ela ouve, ela presta atenção naquilo que o adulto está falando. Isso se dá a nível família, isso se dá a nível escola, isso se dá a nível qualquer organização, qualquer instituição. Aquele que tem autoridade tem que conquistar essa autoridade e tem que exercer influência, sim. Tem que exercer, ter um prestígio para que as pessoas possam olhar para ele e possam reconhecer que aquilo que ele está falando tem um peso, tem o peso da autoridade. E quando eu falo autoridade, eu não estou falando de autoritarismo. E eu vou explicar qual é a diferença entre um e o outro, porque eu acho que é importante que você saiba, para você se tornar um professor com autoridade e não um professor autoritário. Então, quando uma pessoa autoritária é uma pessoa que impõe a autoridade pela força, uma pessoa que grita, uma pessoa que se descontrola, uma pessoa que não tem convicção naquilo que está falando ou está fazendo, não tem amor, não tem dedicação por aquilo que faz e quer impor pela força. A criança, sabe aquela coisa? Eu sou teu professor, você tem que me obedecer. Ou eu sou teu pai, você tem que me obedecer. Isso é um professor ou um pai autoritário. Qual é a consequência disso? A criança não reconhece a autoridade com essas atitudes. Consequentemente, ela não obedece. Ela não presta atenção, porque ela está sendo agredida ou verbalmente, ou fisicamente, ou com atitudes e ela não quer isso. Ela quer um adulto com autoridade. Então, o primeiro desafio que você tem, professor, o primeiro desafio é você assumir essa autoridade. Você sim é autoridade com esses alunos no tempo que eles estão na escola. E isso dá para você uma maior responsabilidade, porque quanto maior é a autoridade, maior é a responsabilidade. Responsabilidade em educar essas crianças, em ensinar valores, em ensinar métodos de comportamento, modelos de comportamento. Isso dá a responsabilidade de você ser um exemplo para essas crianças. Mas se você exerce essa autoridade legalmente, de maneira legítima, com convicção, isso você ganha como consequência, isso é um presente que vem como retorno dos alunos para vocês. Bom, para você poder educar, para você poder assumir essa responsabilidade de educação dessas crianças, você precisa de disciplina. A autoridade está diretamente ligada com a disciplina. A disciplina está diretamente ligada com a autoridade. Então, você precisa ter disciplina na sala de aula para você poder ensinar, para você poder educar. E quando eu falo ensinar, estou falando de disciplinar-se, de você corrigir comportamento errado, agressividade, desobediência, enfim, tudo aquilo que possa surgir dentro de um grupo de alunos que estão embaixo da sua responsabilidade. Você precisa de disciplina, sim. Disciplina tem a ver com organização, tem a ver com rotina, tem a ver com regras. Disciplina tem a ver com ordem, disciplina tem a ver com ensino de comportamento. Disciplina não tem a ver com castigo. Por incrível que pareça, a definição de dicionário, de disciplina, um sinônimo de disciplina é ensino. Então, quando você está disciplinando, quando você está impondo disciplina na sua sala de aula com seus alunos, você está ensinando comportamento, está ensinando relacionamento, está ensinando interação entre os alunos. Para você poder educar, para você poder ensinar, para você poder desenvolver um trabalho, para você poder desenvolver uma brincadeira até, você precisa de ordem, você precisa de disciplina, você precisa de organização. E tudo isso está diretamente ligado com a autoridade. Se você exerce a sua autoridade com convicção, se você exerce a sua autoridade com amor, com dedicação, a disciplina tem que ir junto. E isso vai trazer, como consequência, harmonia, paz e alegria dentro da sala de aula. Eu sei que tudo isso que eu estou falando para vocês, talvez seja novo assim, no sentido de ser colocado tudo em interação, interagindo um com o outro, com autoridade, com a disciplina, com as brincadeiras, com a ordem, com o ensino. E talvez isso é uma coisa na qual você precisa se informar mais, você precisa se capacitar mais. E quando eu estou falando de capacitação, de treinamento, não estou falando simplesmente para os professores, estou falando para os coordenadores e para a direção da escola. Talvez vocês precisem oferecer para os professores um treinamento nesse sentido, um treinamento sobre o que é autoridade, um treinamento sobre o que é disciplina, o treinamento para capacitar esses professores para poder desenvolver essa tarefa da melhor maneira possível. Isso vai trazer consequências benéficas para a escola, não somente para um grupo, mas para a escola toda. E os professores precisam estar preparados para poder assumir essa autoridade, para poder organizar a sala de aula, trazer ordem na sala de aula, desenvolver todo o trabalho acadêmico e desenvolver toda a preparação dessas crianças do ponto de vista comportamental. Então, você professor que se interessa por tudo isso que eu estou falando, que talvez você tenha pensado, talvez você tenha se questionado e não sabe como resolver, vai atrás, vai atrás de informação, vai atrás de esclarecimentos, vai atrás de matérias, através da internet, através de leitura de livros que podem fornecer para você dados importantíssimos como para você poder organizar e exercer a sua autoridade na sala de aula da maneira adequada. E você, diretor e você, coordenador, organize um trabalho, um método, um cronograma de treinamento para os professores para suprir aquilo que eles estão precisando. Isso vai trazer não somente uma consequência positiva para a sala de aula, mas vai trazer uma aproximação também entre a direção e a coordenação com os professores. Eles vão se sentir acolhidos nas suas necessidades. Eles vão se sentir amparados e protegidos por vocês e supridos naquilo que eles precisam. Outra dificuldade das escolas que a direção e a coordenação enfrentam e que os professores também enfrentam e que traz consequências para as crianças é a falta de professores, a falta de professores suficientes para poder suprir as necessidades da sala de aula. Os grupos de educação infantil nem sempre são pequenos. A criança dá muito trabalho porque elas são pequenas, são novinhas e precisa muita assistência de parte dos professores. E eu sei que isso é uma dificuldade da escola. Nem sempre eles têm toda a quantidade de professores suficientes para suprir as necessidades da educação infantil. Como eu falei, eu acho que o ideal seria para cada classe de educação infantil ter dois professores, um professor e um auxiliar, para poder ajudar as crianças no banheiro, nas necessidades que eles têm e tudo. Talvez uma maneira interessante, diretor e coordenador, de suprir essa carência seja solicitar o voluntariado dos pais também. Tem pais que podem estar dispostos a colaborar com a escola, ajudar principalmente com educação infantil. E talvez seja uma maneira de trazer os pais para a escola também, colocá-los dentro, trazê-los para ajudar e para colaborar com a necessidade da escola. Eu creio que se todas essas sugestões que eu dei, todas essas orientações que eu dei forem colocadas em prática, eu creio que a diferença no funcionamento da educação infantil vai ser bem significativa e vai deixar todo mundo contente.